Jesus é nosso rei, Jesus é salvação, eu tenho Jesus dentro do meu coração. Jesus é nosso rei, Jesus é salvação, eu tenho o Senhor Jesus dentro do meu coração. Morando com Jesus, Deus me dá condição, eu não te vou mais inspiração. Minha o seu pai aumentando com a minha oração, Jesus é nosso rei, Jesus é salvação, eu tenho o Jesus dentro do meu coração. Jesus nasceu na noite de Natal, ele é nosso senhor, como ele não tem igual. Eu vivo com Jesus, no meu amor e fé, Jesus é a luz do mundo, acredite quem quiser. Jesus é nosso rei, Jesus é salvação, eu tenho o Senhor, eu tenho o Senhor, eu tenho o Senhor, eu tenho o Senhor, eu tenho o meu coração.